Na sexta-feira mostramos aqui a história da dona Luzia, uma senhora que passou por um transplante de córnea e precisava de óculos de grau. Hoje, ela recebeu o tão sonhado presente. Como um bom telespectador da SIC-TV, o empresário Azevedo Gonçalves assistia a programação quando se comoveu com a história da dona Luzia Marques. A gente estava preparando para ir na casa de uns colegas nossos para fazer um louvozão para o senhor em casais E a esposa acabou demorando um pouquinho, né? Eu falei, não, para mim não irritar, eu vou aqui ligar aqui a televisão um pouco. Aí lembrei do programa do Everto, do Everto Leone, né? E na hora que eu coloquei, foi bem na hora que estava passando a matéria de dona Luzia e confesso para você que é comovente, né? E a gente sentiu assim a presença de Deus de verdade e sentimos de abençoar. Dona Luzia logo cedo, nessa segunda-feira, foi à ótica para buscar seu óculos novo. Ela, que recentemente fez um transplante de córnea do olho esquerdo e o organismo rejeitou, também realizou uma cirurgia de catarata do olho direito em maio, porém ainda precisa refazer o transplante. Por enquanto, o óculos de grau será essencial para ela enxergar melhor. A doutora que me consultou em setembro, ela disse que tem como recuperar, né? Se acertar, fazer um transplante que não seja recusado, eu volto a enxergar do esquerdo. Então é uma esperança, né? Deus, Deus foi que eu consiga chegar lá. Em meio a tantas armações bonitas, teve uma que mais chamou atenção. E é nítido a alegria no rosto da dona Luzia. É essa aqui que vai me ajudar, com fé em Deus. Porque de uma vista eu estou enxergando bem, assim, vejo todo mundo, vejo aquelas letronas grandes lá, ó. Eu vejo tudo, dá para me ler gaguejando, sou letrando, porque eu só leio que é a tarde, a dadá e tal, né? Só que é de letra pequena, eu vou para a igreja e não levo a Bíblia, porque eu não consigo. Eu não consigo enxergar, né? As coisas no celular pequeno eu não vejo, tenho que pedir para os meus filhos, olha aqui, ver o que é isso. E com o óculos, só com a direita, enquanto resolve o problema da esquerda, vai selecionar muita coisa boa para mim. Eu que trabalho com saúde visual, eu sei o que é a sensação de você enxergar. Então, ela já estava com complicações de córnea, que nem a gente viu na matéria, né? E só tendo um lado da visão, dependendo de um óculos, e declarou que não tinha condições financeiras. Eu falei, poxa, Deus me dá tanto, né? Hoje em Porto Velho, cinco lojas, estoque de lente, laboratório próprio. Por que não abençoar, né? Abençoe e vamos abençoar sempre. E em poucas horas, a lente do óculos da dona Luzia ficou pronta. Hoje, ela sai daqui com sentimento de dias melhores. O próximo passo agora é realizar um grande sonho. Vou retornar para a sala de aula com fé em Jesus Cristo. Se Deus me der mais muitos anos de vida, eu vou à faculdade, com fé em Deus. Porque eu parei por causa do problema da vida, senão eu já estava construindo uma faculdade, por tempo que eu entrei na escola. O céu está em festa, porque a palavra de Deus fala quando a gente faz para o pequenininho do Senhor, nós estamos fazendo para Deus. Então, nós estamos todos felizes. É um momento difícil que nós estamos vivendo na Terra, de pandemia. Então, vamos aproveitar o fôlego da vida e ser felizes e contemplar essa felicidade toda com a nossa amiga Bertoleone. Que bateu forte, parabéns mesmo. Eu vi lá a valentia dele e pode contar conosco. E eu estou aí convocando os empresários. Não vamos só fazer enxergar, não. Vamos ver a parte de ação, de comida, de tudo. Vamos ver o que é que precisa mais. Vamos se juntar, que nós juntos somos... A palavra de Deus fala que um cordão de três dobras, ele é mais forte, ele não quebra. Então, vamos se juntar todos aí. Eu estou convocando vocês. Vamos estar juntos para a gente ajudar esse povo. Em nome de Jesus. Maravilha! Como é bom a gente poder fazer as coisas e depois dar certo, né? Fazer um apelo. Ela me procurou outro dia, passou boa parte da noite me aguardando até que eu terminasse o jornal, Dona Muzia. E aí a gente viu que era importante a reivindicação que ela nos estava trazendo. E a grande reivindicação dela era a cirurgia que ela precisava fazer. Está na fila, imagine. Como é que as pessoas são tratadas desse jeito, nesse país, quando ficam numa fila um ano, dois anos, três anos e muitos perdem, perdem a visão, perdem a vida numa fila de espera para serem atendidos, para terem aquilo que já pagaram, inclusive. Então é terrível uma situação como essa. E o seu Azevedo aparece, estava assistindo o programa lá da Ótica Azevedo e muito preocupado com a situação da Dona Muzia, viu a situação dela, viu a injustiça que ela está sofrendo, viu que ela está precisando enxergar, pelo menos para ser um lenitivo para ela até que venha a cirurgia. E o óculos certamente vem numa excelente hora. Agradeço aí ao seu Azevedo, das Óticas do Azevedo, toda a sua família, todas as pessoas que de uma forma ou de outra gostariam de poder ter ajudado também a Dona Muzia. Então a gente fica muito feliz e a missão foi cumprida, graças a Deus. E graças ao seu Azevedo.